No comecinho, acho que vocês não tinham chegado, meu filho frequentou uma faculdade de história. Mas ele se recusou a fazer vestibular. Ele começou a frequentar. Como é um moleque simpático, bem apensoado, a mãe dele é alemã, então ele é mais branco do que eu ainda, conversa bem, se dá com todo mundo, super simpático. Então os professores achavam que era o equívoco da administração, e botavam o nome dele na chamada. Fez prova, tinha nota, dois anos. Até que ele arrumou uma briga lá dessa sem dimensão, aí os caras foram pesquisar a ficha dele, aí perceberam que ele nem matriculado era. E ele saiu, também não quer mais essa porra, não. Não quer mais. Já a minha mais velha largou, de tanto matar a aula, eu vi que não tinha jeito. E ela terminou, parou no segundo ano. Depois fez um subjetivo, uma prova que o governo dá, que é a mesma prova, tem um nome aí, que você vai lá e faz só uma matéria. Daí é um mês, você vai lá e fala, agora eu quero fazer português, aí você faz outra matéria. E é a mesma, tem um nome, tem um nome. É absurdo demais. Porque não muda. Ah, é? Ligado o governo? Ah, te dá um diploma. É a mesma prova. A figura faz uma prova, não passa, vai pra casa, estuda, e volta. Quando ele for pegar a prova da mesma matéria, é a mesma prova, com as mesmas perguntas. Fica lá. É pra você tirar o diploma, cara. Aí sai na foto legal. Brasil, todo mundo tem ensino médio. Que não sabe nada, mas tem o papel do ensino médio. Ela fez esse negócio. E eu sempre falando com ela. Eu explico, mas eu não tiranizo. Você vai se dar mal. Com o Javier eu falei, cara, seria legal você ter uma qualificação, uma profissão. Se você não tiver, você vai ter muito mais dificuldade. Não que eu tenha nada contra você ter dificuldade na vida. Mas agora você tem tempo, cara. Daqui a um tempo o negócio vai ficar apertado. Você já vai ter filho, já vai estar mais velho. O cara, não, mas é assim mesmo que eu quero levar. Você quer como? Você quer levar a vida assim, um dia depois do outro, sem pensar e ir mais pra frente? Ele falou, é. Então tá bom. Vou fazer o quê? Brigar com ele? Você tem que fazer. Não, isso é meu pai que fazia comigo. Eu não vou fazer com ele. Eu não tenho nada contra ele ficar na miséria, sofrer, morrer disso ou daquilo. A gente tá aqui de passagem mesmo. Cada um tem sua experiência pra viver. Eu não sei qual é a dele. Eu sei que a dele começou comigo na fita. Depois é por conta dele. E ele se afastou de mim, porque antes eu pressionei ele. Ele se afastou, foi morar no mato. Agora a namorada dele mudou pro Rio, ele veio e falou, tá morando comigo de novo. Fizemos uma viagem junto pra Santa Catarina. Então a gente começou a resgatar uma relação que tava mais distante. Enquanto ele era menininho, a relação era super próxima. Tudo que era lugar que eu ia, eu tinha que levar. Então a gente viajava, vinha aqui em São Paulo comprar material, entrava no mato pra pegar lenha. Sempre junto. Na adolescência a coisa ficou difícil. Eu dizia que depois dos 15 anos, o meu trabalho ele impedia de se matar. Porque ele pichava nos lugares mais incríveis, cara. E eu não tinha como falar, cara, é perigoso, você podia ter caído, não. Eu ia falar, mas irmão, você vai fazer um troço pro seu ego. Não tem um recado. Você bota uma marca horrorosa que não diz nada a ninguém, fica se mostrando pros seus amigos pichadores. Isso é inútil, meu irmão. Isso é ridículo. Não tá vendo não? Fica se mostrando. Eu lembro que eu chamei ele na xincha numa noite. E depois eu fui dormir, ele esperava eu dormir e saía pra pichar. Pra eu não ficar sabendo. No dia seguinte eu tinha que ir ao Rio. Aí eu passei no liceu, que era o colégio que ele estudava. e lá no alto tava escrito sentia mais que saber. Ele saiu pra pichar uma frase. Mas pichou lá na puta que pariu. Filho da puta, cara. Continuou. É, a frase é boa, mas porra, eu sou pai do cara. Dá um frio na barriga, velho. Você imagina o filho morrer, o cara bater no chão. Não quero pensar nisso, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. E droga, você falou que viajou com seu filho, nessas viagens, empalhadas? Normalmente. Qual que é a relação? Ele fuma demais. Ele fuma demais. É um maconheiro de primeiro. A vantagem é que ele conhece a qualidade, mano. Só de sentir o cheiro assim, já sabe, esse é bom, esse é médio, esse é mais ou menos, esse é nota 8. Eu não vou reprimir isso. Passa. Chegou a hora que passa. Se passar, mano. Se não passar também, qual é o problema? Pior seria ele estar tomando rivotril. E todo mundo toma, e o nego bate palma. É normal. Prefiro que ele fume maconha. Tá sossegado. Nunca houve uma overdose de maconha. O que mata na maconha é o tráfico, é a proibição. Isso eu já falei várias vezes. Já falei isso numa delegacia. Eu fui preso por apologia, porque eu tinha muito de broxinho. O usuário não é bandido com a folha da maconha. Tinha consciência e liberdade, criminalidade gera tráfico. Tinha até um não use em cima e embaixo à toa. E aí passou um policial e resolveu me prender. Na verdade, ele não se identificou como policial. Ele começou a dar comentários, e eu, na minha estupidez, não percebi que ele era um policial e disse coisas para ele que ele não suportou ouvir e me prendeu. Ele foi argumentar, você está vendendo maconha. Não, meu amigo, isso aqui é metal. Não, nunca vi uma cela por dentro. Vi por fora. E fui muito levado em delegacia, revistado de caba-rabo, várias vezes. Às vezes apanhando também. Acontece, né? Acontece. Tem até umas cicatrizes. Mas depois que passa, vira história e fica bom de contar. Na hora é um pavor, né, cara? Mas depois que passa é tranquilo. Os caras não têm muito o que fazer com você, não. Você não tem dinheiro para gastar. Não tem muito o que fazer. E você sempre apela para alguém que está no estapu, não está para superior. O cara te leva, você tem que falar com alguém que é superior. Aí você começa a conversar, o cara vê que pode. O trato que eles estão acostumados é bem diferente de um trato lúcido, calmo, ponderado, expondo razões, sincero. Só que eu não uso, sim. Há muito tempo. Mas esses caras na minha mão não estão aqui à toa, não. Eu trabalho para caramba. Eu não viro uma dentro por causa disso. E começo a dar minha opinião a respeito da proibição. Porque antes da proibição o uso era comum. Era normal. Claro, usado pelos de baixo, pelos escravos, pelos mais pobres. Mas não tinha problema, não tinha perseguição, não tinha tráfico. quem é que não passa por isso? Mas tem alguma ação forte que eu acho que... Eu não sei, eu estou querendo perguntar. Eu acho legal, eu posso, eu tenho certeza da história. Olha, meu irmão, aqui, o que eu faço está errado. tá, meu irmão, eu devia fazer minha própria cerveja, não comprar uma porcaria. Até milho transgênico tem nisso aqui. Fumar cigarro, fumar Hollywood, mano. É ridículo, eu tenho vergonha até, mas, pô, se eu fico sem cigarro, eu faço uma grosseria de repente. Então, afinal, tem. Eu tinha uma poupança, uma única poupança, cara. Uma única poupança, porque eu vendia para longe e as pessoas precisavam depositar para receber. Eu recebia cheque de Mato Grosso, eu tinha que trocar no jornalista e dar um 10% para ele. Eu tinha que depositar. Então, eu abri uma única poupança, desde Minas Gerais que eu tenho. Aí, de lá para cá, minha filha abriu uma poupança no Banco do Brasil, porque quando ela morava nos Estados Unidos, essa que virou burguesa. Foi morar nos Estados Unidos, de lá, ela estava mandando dinheiro para botar nessa conta, ela abriu essa conta com o meu nome e o dela juntos, para eu poder mexer e trocar. Eu tinha que trocar em algum lugar. Tinha uns procedimentos, eu nem lembro. Eu detesto tanto esse tipo de coisa que eu até esqueci que eu tinha que fazer. E aí, quando ela veio, ela rapelou, tirou o nome dela e deixou o meu nome lá. Então, tem uma conta lá, vazia. Não sei se tem ainda. Sacou? Tem uma poupança na caixa também, que a minha mãe botou um dinheirinho. Ah, meu filho, eu botei um dinheirinho aqui para você tratar dos dentes. Ela não gosta das falhas, né? É humilhante. Botou lá. Não dava para tratar dos dentes, cara. Não dava o que ela botou lá, mas eu não vou dizer isso para ela. Aí eu usei para outras coisas. Está lá vazia também. Documentalmente eu tenho. Agora eu só uso uma, que é do Bradesco, porque Bradesco tem qualquer buraco desse país. Eu preferia que fosse que é da caixa, mas a caixa não serve direito. O Bradesco é mais eficiente nesse sentido. Agora basta uma poupança. Eu não quero conta corrente, não quero aplicação. Se eu tiver dinheiro, eu sou dono, eu aplico no meu trabalho. compro mais papel, compro a ferramenta nova, para a produção aumentar. Eu não vou guardar. Você é imprevidente, tá bom? Eu sou imprevidente. Mas não me interessa ficar. O seu bancário é muito responsável pela estrutura da sociedade. É um dos principais modeladores. Então, eu tenho algeriza daquilo ali, eu não gosto daquilo ali. Eu entro ali, trato as pessoas como condolência, sabe como? Tenho pena das pessoas que estão servindo ali. Desde o guarda da entrada até o caixa. São pessoas que sofrem pressões incríveis ali. Tem meta para cumprir, tem ridicularizações, tem cobrança. É uma merda. Eu fui bancário. Eu estava no Banco do Brasil. E isso em 75. A pressão era muito menor. Você vai no sindicato dos bancários e pergunta pela taxa de suicídio dos bancários. É a mais alta de todas as categorias. taxa de suicídio dos bancários. Isso não se divulga. Por quê? Pressão dos bancos. Tem que ter, mano. É muito desequilíbrio. Índice maior de mortes do que os bancos, cara, são as bolsas de valores. Você vê, tudo ligado na mesma área. Bolsa de valor é o maior consumidor de cocaína do mundo, velho. Nenhum lugar consome tanto pó quanto uma bolsa de valores. Basta você olhar para o panorama lá dentro e você vai ver que está todo mundo cheirado. Correndo a milhão. Correndo, olha regalado e gritando. É pó, cara. O índice de morte do coração ali é imenso, cara. Os caras têm ataque cardíaco a rodo. E não se divulga. Por quê? Porque eles estão produzindo muito dinheiro. E dinheiro virtual. Dinheiro que devia estar na produção aqui para a gente pegar com a mão e está lá. Virtual. Não é dinheiro de verdade. Estão tirando dinheiro da produção para aplicar nas aplicações que não resultam, cara, em produto. É especulação. Dinheiro virtual. Eu vi em algum lugar que 70% do dinheiro hoje é virtual. Está no mercado financeiro. 70%. É. Eu conheço o pessoal dos ITGAS. Eles me chamaram já para várias coisas. para tudo. Não, mas isso se sabe desde a realeza lá de Rothschild lá na Inglaterra. Desde dois séculos atrás os banqueiros já sabiam disso. Não, colocar você pode colocar à vontade. Tirar. Pode tirar. Agora, parece que tudo remete ao encontro do nível que você colocou. O TNP pode estimular e apresentar todos os vídeos e também fazer o mesmo. Diante disso, se não falasse sobre o outro pode ser mais... É assim, a garotada... É um produto, velho. É um produto. É que nem o rolezinho. Que nem o rolezinho. É um movimento válido até certo ponto. É válido porque está violando normas e só por isso. Mas está dentro do contexto induzido. O consumo em primeiro plano. O consumo como valor. O que é o rolezinho? É você ir no tempo do consumo e entrar lá. Qual a regra que você está violando? A sociedade te diz para você ser invisível. Você é da classe que tem que ser invisível. Você não tem nada que aparecer em shopping center. Tá com o então? Essa, para mim, foi a única utilidade. Tornar visíveis pessoas invisíveis. Agora, não tem nenhum contexto, não tem nenhuma profundidade, não tem nenhuma reflexão nisso. Eu acho legal ouvir a sua orientação porque se você for acertar para levar na capoeira para você vir a jogar na capoeira agora e pegar sapato para pegar lá e falar eu aceito na capoeira com sapato, vai ficar uma briga de poder se enquadrar na sociedade, deixar de ser marginal no nível e poder estar lá. Então, fazer uma busca aí. Eu acho que o funk estava cumprindo um papel de manifestação da própria cultura que ninguém conhece. Caramba. Pouco. Eu conheço gente funkeira, conheço a APA Funk lá no Rio de Janeiro, mas é um funk engajado, velho. É um funk engajado, não é de ostentação. Tem mensagem ali, sabe? Sim. Irmão. São Paulo é outra coisa. São Paulo é bem porcaria. Não, lá tem o porcaria. Era um funk diferente para que eles anunciavam. Foi quando ele brotou. Foi quando ele voltou. Esse jogo foi de proibidão, mas deve ficar na mão de uma vida feia. O proibidão é outro. O proibidão é outro. O proibidão prega matar a polícia, prega um monte de barbaridade. É revoltado, é irado, sabe como? É irado. Esse é o proibidão. É o extremo. Agora o que a gente se refere é que a gente tem que estar tanto que o cara comprou, consumiu. Mas a mente ajudou também. A mente tomou conta, não tem mais... O cara não tinha pavela, o cara saiu da favela. Irmão, o olhar empresarial percebeu que aquilo juntava a gente. Então dá grana. Consumia ainda. Aí chama os caras, vem cá, vou produzir vocês. Os caras já começam a se deslumbrar. Nessa dele começar a produzir, ele já começa a colocar valores. Olha, fala mais disso, fala daquilo, fala de sexo, fala do que vende, cara. Mas tem marca que está contratando o gerente de marca para se deslumbrar, por exemplo, o Adicom, o Gap, falando que isso aqui não é pra favela. Ah, sim, sim. Mas esse movimento, esse vínculo só foi percebido quando os caras começaram a acessar. Porque antes não, antes era liberado. Liberado até porque não era acessado. Quando ele começou a acessar, os próprios usuários, consumidores desse produto começaram a falar, não, o Pabllo está consumindo, eu não quero. A delença, o que está acontecendo, era um estilo de denúncia, de referência, e hoje em dia eles estão tentando inverter a mentalidade, que é virar por intersegimento. Eu falei que até porque hoje, baseado no passado mesmo, são 10, 20, 20, que seguem essa linha de funcionário, de homólogos, de homólogos, que a grande maioria não querem esse caminho. O caminho cada um escolhe, o número é bom, cada um faz o que quiser, mas são caminhos diferentes, mas acho que a sociedade vai se desumando os seus meios e vão abrindo o novo caminho. Isso é eu que escolhi, da favela, consegui entender como o cara acha que é mais vantajoso para as unidades que vem em parte. Eu acho que a sociedade, se você puder falar assim como um todo, de uma forma genérica, ela não olha para as favelas. O único olhar que existe para as favelas é o da segurança pública. Agora, quando a favela produz alguma coisa que sai da favela, que aparece, aí sim, não tem como não ver. É aí que se trata do assunto. Só quando sai da favela, quando movimenta, quando causa algum movimento, aí eles vão olhar, aí eles vão começar a dar opiniões idiotas, porque eles não sabem nada de favela. É natural que exista o funk proibidão. Como é que os caras são tratados pela sociedade? Tomar tapa na cara para chegar em casa, para sair de casa, sem nenhum motivo. Você vai sair de casa e está passando um helicóptero. Você pode estar atrasado, se você correr, você toma tiro, mano. O helicóptero está passando, fica na sua, vai andando devagarzinho. Qualquer um que correr, eles acham que é bandido e atira. E é inconsequente isso. Não tem consequência para eles. Eu acho que isso é uma indicação disso. Eu acho que o ano passado tinha algum ano, no início mesmo, estava uma confusão, a gente não sabia quem era, era a pessoa ou não era. O tal do povo do hoje que a gente está lá... Você está falando dos black bloc? Também, mas era tudo misturado antes. Então, se tivesse alguém fechando, um monte de gente se calou, deixa lá, está fechando, a polícia lá fechava. Eu mesmo ajudei a tirar, eu também fui fechado, porque estava fazendo uma coisa que era diferente porque a grande maioria que iria que era o fora de ua. Então, hoje, ao contrário, hoje, quando a gente vai para uma manifestação, até no bairro mesmo, o pessoal fica falando ah, vocês vão lá para quê? E a grande maioria de quem é favela não fala, vou lá, porque lá já é chance de bater em polícia. Lógico, compreensível. É ir a forra, é ir a forra. Eu sei. Aquele general que foi, que apoia o tempo para a Globo chorar. Foda. A gente estava em um monte esperando a hora de chegar um. ele foi sozinho porque ele quis ser o chamarito para apanhar. O outro não deixou matar, mas era para matar ele. Era para falar o que é a reação. E dali para frente foi, foi mentirando quem era Black Brock, que eu chamo Black Brock, mas ainda mais não sabe nem o contexto e o que importa é não saber quebrar banca, mostrar que tem essa reação da sociedade que eu sei. O pessoal era invisível ali. que a grande maioria lá, para elas sim, tem algum puxado para a parte do feminismo, mas tem muitos que não, assim, só favela, você é opressor, eu vou para cima. E aí, hoje, a mídia parte para o vandalismo. é uma coisa que você puxar. As próprias pessoas estão com medo dos manifestantes porque a própria da cidade do Estadão está achando que foi uma manifestação contra a copa, mas que não teve apoio. Só isso, tampou e nós, na página inicial do jornal, que não teve apoio para o posto. E eles apresentam a coisa ao contrário. Vândalos quebraram os carros da Hyundai, da concessionária, e a polícia reagiu com bala de borracha. Eu fui puxar as primeiras manifestações e não tinha black bloc. Não aparecia. E a polícia atirava. E partia para cima e rebentava. Foi na terceira manifestação que apareceu os black blocs. Aquilo foi uma reação contra a violência do Estado contra o povo. Foi assim que nasceu essa ação. A mídia distorce para dizer que a polícia está lá para garantir. A polícia não ataca, ela reage. A mídia apresenta assim. Não, isso aí a gente sabe, né, velho? A gente sabe. Mas o que eu falei muito e o que a gente fala essas iniciativas populares todas, o que eu falei e a gente tem que tomar cuidado também para não querer intelectualizar como um processo revolucionário. revolucionário. Não é. Estou falando não, eu busquei para o shopping para consumir mesmo. Para beijar na boca. Para beijar na boca, exatamente. A gente fica intelectualizando. Estão demonstrando o seu enquadramento aos valores que foram impostos com psicologia do inconsciente para a publicidade. Uma coisa que eu entendi que eu entendi quando eu fazia eu tinha um curso de ação para a gente com o trauma no máximo e aí eu tinha ligação no mercado de barro na época então todo mundo estava lá assim ter alguma relação com alguma onda, né? e aí tinha gente tudo quanto era tipo de ONG e assim os grupos, né? e tinha um professor lá de música que queria falar que era legal era tipo arte, né? Então assim o que é a música? o que é? as pessoas tem que confinar as pessoas estão indo lá fazer um curso de formação para a gente cultural então eles tem que aprender o que é música e aí as elites é que vão dizer o que é música exato porque eles não sabem não sabem não sabem de nada está introjetado o cara não sabe de nada mas sabem muito quando eu saí andando eu tinha acabado de deixar a universidade e eu saí com aquele sentimento plantado de superioridade eu tinha o amor pelo ser humano mas eu estava condicionado a arrogância o sentimento de superioridade ele não precisa ser grosseiro ele pode ser benevolente a caridade é uma coisa altamente soberba eu fiz um imã de geladeira dizendo em vez de caridade soberba e humilhante solidariedade plena e atuante em vez de caridade soberba e humilhante solidariedade plena e atuante é você se sentir igual isso é uma luta você sentir igualdade é uma luta difícil eu luto até hoje para sentir igualdade sempre eu consigo uma boa parte mas não é possível sempre o que é isso eu acho que eu faço comunicação eu não conheci o termo não tem um vídeo que eu vou escrever que é comunicação violenta é para exercer esse curso de olhar de confederar né eu estou cultivando a empatia cara eu percebi que as pessoas recebem muito melhor o que você passa quando você passa afetivamente do que quando você mostra a verdade olha a verdade é essa o negro desconfia ainda mais na parte baixa eles desconfiam de tudo eles são traídos o tempo todo então você chega lá falando uma língua que ele não alcança querendo mostrar a verdade eles não assimilam então o afeto é fundamental na comunicação fundamental você quer comunicar passa afetivamente passa com carinho passa com amor o amor não precisa ser piegas o amor é uma palavra gasta pela hipocrisia mas é um sentimento precioso pra você tratar com as pessoas é não preciso ter raiva dele eu preciso tomar cuidado só mas dá pra sentir discernimento o traidor ele sempre se denuncia antes sempre agora eu não vou ficar com raiva dele eu vou cuidar pra ele não me trair eu não vou confiar cara o pilantra ele exige a confiança porque ele não tem condição de conquistar a sua confiança o comportamento dele não vai dar pra conquistar a sua confiança então ele quer a sua confiança porque ele nunca te fez o mal pode tu não confiar em mim porque eu nunca te roubei pois é e nem vai roubar eu já falei pro cara pode tu não confiar em mim não é claro que não tu é uma pilantra aí o cara me olhou assim não sabia se brigava e acabou rindo pra tu é foda hein mas porra acabou rindo Eduardo nesse contexto é que você falou de manifestação eu lembrei que na segunda manifestação apareceu um cara engravatado que a gente tava indo falar e ele veio e ele falou assim olha ele conversou um pouco com a gente e tal e eu fiquei meio na segunda porque ele tava externo e tal com uma linha daí ele foi explicando que eles estavam bolando um grupo pra sempre ter alguém em arte marcial preta faixa preta pra estar sempre com algum grupo que foi pra manifestação pra poder proteger quando a gente tivesse pra cima e a gente ficou tudo na segunda com o cara não fazia muito sentido era muito bonito o que ele tava falando mas ficou todo mundo muito primeiro dele e aí ele pegou então ele põe junto com os nossos amigos e na outra manifestação era um negócio que ele não falou né então ele foi e a gente foi tomar conhecimento porque no começo não tinha conhecimento que ele era é porque ele também tava na essência o cara o cara não sabia o que era bom e todo mundo foi indo também a gente quer formar um grupo da população igual a gente tem isso mas a gente vai fazer isso na população a gente tá com um grupo grande com todo mundo que luta e a gente vai colocar armadura também e no começo com todo mundo de nós o cara louco ele tava tava de paletó e gravata oi? ele tava de paletó e gravata estranhíssimo eu podia estar por ocasião que eu tava aqui que é um amigo meu presidente vai pra mim com a situação de o pai do Togal e o pai do Togal já tem uma camisa preta e você vai bater com todo mundo paletó e gravata camisa preta e bater no geral a primeira coisa que eu não chamo a atenção que eu não sou a gente estava no metrô quando eu chego lá é uma estratégia aí no primeiro era trabalho aí depois eu começo a pensar não, vamos trocar não imagina se todos os black bloc vão de paletó e gravata ia ser engraçado os paletó e gravata macho brigando com polícia já sai alguém mais suspeito no metrô mesmo já não deixa passar eu sei a gente é pulando com a trábia pegava, baixava a cabeça e depois dava contato de novo mas ele não ele sempre passava mas só conversava com ele vamos tentar alguma coisa não sei ia de bicicleta cada um dava um jeito pra conseguir chegar até o ponto mas nessa questão do malandro eu acho que tinha pra ver eu por exemplo aprendi a ir fechar o traficante primeiro era ele que me dava a fim de poder ficar superado basicamente isso policial eu sempre odiei nunca tinha partido de mim hoje eu já falei depois de adolescente com motivo assim mas assim essa visão pra mim de periódico de um policial é mal e se eu puder vou derrubar ele eu acho que é errado no sentido de ser odioso uma coisa em mim que é muito forte mas assim como que eu faço pra trabalhar a visão contrária do pessoal do traficante do ladrão do policial o policial recebe um treinamento que tem como intenção tornar ele violento é um treinamento pensado planejado a instrução que ele recebe desumaniza ele ainda mais o militar a hierarquia pro militar é uma coisa sagrada você recebeu uma ordem você cumpre a responsabilidade é de quem deu a ordem não é sua se você se você não cumprir isso e se você não cumprir alguma coisa falhou no seu treinamento vão te isolar a Ana Ari sim sim ela falou ela banalidade do mal você viu esse vídeo ela ela falou é de que o BFF lá eles não eram culpados eles não eram culpados não eram culpados não era culpados não fala isso mas ela 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 ele fazia o mal mas nem fez ele fez assim não ele fez ela não era sem era um Não, isso foi muito alegado no julgamento do Nuremberg, estava cumprindo ordens. Mas é o que é termo do olho, né? É. É que o policial tem um símbolo de justiça. E eu acho que o favelado, o preto, o nordestino, a favela é o legal, é o baiano. Então pra ele, ele tem na cabeça que aquilo ali, ele está fazendo uma liberdade social pra que consiga a sociedade andar da forma que é o juro, né? A população de baixa renda é apresentada pra ele como potencialmente perigosa. No exército eu ouvi essa frase que eu nunca mais esqueci. O povo é uma massa amorfa, acéfala e que pode se descontrolar. É preciso manter sob controle, porque se não tiver controle ela pode se tornar muito perigosa. Então o povo é visto como um atravanco, um problema, uma ameaça, tem que reprimir. Pra o militar, a lealdade, o patriotismo dele se direciona aos símbolos. É a bandeira, é o território, são os símbolos da nação, mas não o povo. Sempre. Aquele terreno nunca, ele pagou imposto nenhum. No entanto, mesmo sem pagar imposto, ele participava de financiamento de campanha. Quando o governo federal estava a uma semana de regularizar o terreno, eles tinham que correr. Eles tinham que atropelar o poder federal. A decisão foi federal. Aí uma juíza estadual mandou a polícia atacar lá. E eles tinham ordem de atirar na polícia federal. O núcleo de polícia federal que foi lá teve que fugir. Porque eram poucos pra encarar os PMs. E os PMs com ordem de atirar em qualquer um que se opusesse. Inclusive qualquer instituição. Polícia, advogado, o que fosse, era pra atirar. Por quê? Porque o interesse empresarial estava valendo muito mais do que a população. Que estava ali há oito anos. O uso campeão urbano, acho que são dois anos. O rural é cinco. O rural é cinco. O urbano é menos do que cinco. Não sei se é dois ou três, não sei bem qual é a data. Mas é menos do que cinco. Eles fizeram o bairro. Eles botaram encanamento. Fizeram esgoto sem nenhuma ajuda da prefeitura. Construíram, botaram postes, fiação. Era um bairro. Mas era propriedade de um mega que tinha relações importantíssimas. Que tinha poder pra falar, não, olha, meu terreno aí. E agora tá abandonado, tendo uma outra sacolândia lá. Não sabia. E agora, sei lá, tá abandonado? Eu fiz várias publicações sobre o Pinheirinho. Botei um monte de vídeo lá. Foi ali que eu conheci o Pedro Rio de Janeiro. É mais essa porra, não. Não mais. Já a minha mais velha largou. De tanto matar a aula. Eu vi que não tinha jeito. E ela terminou, parou no segundo ano. Depois fiz um subjetivo, uma prova que o governo dá. Que é a mesma prova. Tem um nome aí. Que você vai lá e faz só uma matéria. Daí é um mês. Você vai lá e fala, agora eu quero fazer português. Aí você faz outra matéria. E é a mesma. Tem um nome. Tem um nome. É absurdo demais. Porque não muda. Ah, é? Ligado o governo? Ah, te dá um diploma. Eu li no comecinho. Acho que vocês não tinham chegado. Meu filho frequentou uma faculdade de história. Mas ele se recusou a fazer vestibular. Ele começou a frequentar. Como é um moleque simpático. Veio apessoado. A mãe dele é alemã. Então ele é mais branco do que eu ainda. Conversa bem. Se dá com todo mundo. Super simpático. Então os professores achavam que era o equívoco da administração. E botavam o nome dele na chamada. Fez prova. Tinha nota. Dois anos. Até que ele arrumou uma briga lá dessa sem dimensão. Aí os caras foram pesquisar a ficha dele. E aí perceberam que ele nem matriculado era. E ele saia também. Não tem nada contra você ter dificuldade na vida. Mas agora você tem tempo, cara. Daqui a um tempo o negócio vai ficar apertado. Você já vai ter filho. Já vai estar mais velho. O cara, não. Mas é assim mesmo que eu quero levar. Você quer como? Você quer levar a vida assim? Um dia depois do outro? Sem pensar e ir mais pra frente? Ele falou, é. Então tá bom. Vou fazer o que? Brigar com ele? Você tem que fazer. Não, isso é meu pai que fazia comigo. Eu não vou fazer com ele. Eu não tenho nada contra ele ficar na miséria, sofrer, morrer disso ou daquilo. A gente tá aqui de passagem mesmo. Cada um tem sua experiência pra viver. Eu não sei qual é a dele. Eu sei que a dele começou comigo na fita. Depois é por conta dele. É a mesma prova. A figura faz uma prova. Não passa, vai pra casa, estuda e volta. Quando ele for pegar a prova da mesma matéria, é a mesma prova. Com as mesmas perguntas. Fica lá. É pra você tirar o diploma, cara. Aí sai na foto legal. Brasil, todo mundo tem ensino médio. Que não sabe nada. Mas tem o papel do ensino médio. Ela fez esse negócio. E eu sempre falando com ela. Eu explico, mas eu não tiranizo. Você vai se dar mal. Com o Javier eu falei, cara, seria legal você ter uma qualificação. Uma profissão. Se você não tiver, você vai ter muito mais dificuldade. Não que eu tenha. E ele se afastou de mim. Porque antes eu pressionei ele. Ele se afastou. Foi morar no mato. Agora a namorada dele mudou pro Rio. Ele veio e falou, tá morando comigo de novo. Fizemos uma viagem junto pra Santa Catarina. Então a gente começou a resgatar uma relação que tava mais distante. Enquanto ele era menininho, a relação era super próxima. Tudo que era lugar que eu ia, eu tinha que levar. Então a gente viajava. Vinha aqui em São Paulo comprar material. Entrava no mato pra pegar lenha. Sempre junto. Na adolescência a coisa ficou difícil. Eu dizia que depois dos 15 anos o meu trabalho ele impedia ele de se matar. Porque ele pichava nos lugares.